Olá muito bem, sejam bem-vindos ao canal SOS do dia mais uma vez Hoje o vídeo aqui é de um recondicionamento de uma bomba de água de máquina de lavar Como eu prometi nos vídeos anteriores de conserto de máquina Que eu ia fazer um recondicionamento de bomba d'água Que seria igual essa daqui Aí é o seguinte gente, eu gravei um vídeo há umas duas semanas atrás Só que aí deu problema no meu celular E já pelejei para recuperar esses vídeos no meu celular e não consigo Já eu ia aí na internet, negócio de recuperação de vídeo perdido e tal, tudo E algumas coisas eu vi, a maioria é tudo enganação, tá, esses aplicativos aí que falam, recupera vídeo Vídeo não recupera, não dá para recuperar, eu testei uns oito aplicativos Nenhum recuperou vídeo, só foto, foto recuperou Muitas fotos que eu tinha lá, que eu nem sabia que eu tinha mais, eu vi umas fotos lá Agora vídeo não recuperou nenhum, nenhum Então o vídeo estava gravado certinho e tudo O porquê que é que as bombas, as estragas, essas coisas assim Então aí eu não tinha mais outras peças para eu poder fazer teste para vocês Mas eu vou mostrar o vídeo aqui, aí no decorrer do tempo aí, se você se questionar alguma coisa Tudo pode fazer suas críticas construtivas, né E a gente vai respondendo e vamos fazendo um vídeo em cima disso daí No vídeo que eu tinha feito, era a maioria dos casos das bombas Se não for o induzido dela tiver queimado, tem como fazer o teste dela lá Igual na máquina de lavar lá, eu fiz o teste lá para vocês verem Se não for o teste, se não for o induzido queimado Você faz o teste dela com o amperímetro Você pode ter certeza que é água dentro dela, você acredita? É água dentro dela É porque eu não tenho vídeo aí mais aí, para poder mostrar para vocês Que eu olhei passo a passo dele lá Vi com água, ele com água aqui dentro, ele não funciona, você acredita? Ele passa água com o decorrer dos anos, isso aí demora muito os anos também Ele vai desgastando aqui, ó, no seu retentor e vai cotejando água Até encher, até encher Na hora que ele enche, ele trava, por quê? Porque esse aqui é um ímã, né Esse eixinho aqui é um ímã Vocês podem ver aqui, ó Opa, peraí que eu vou Solta Aí, para vocês verem, ele é um ímã, né O eixo aqui é um ímã, para ele poder fazer a rotação E mais um induzido, é onde que faz a magnetização para o eixo enrodar Só que se tiver, se o copo dele aqui estiver cheio d'água A magnetização não sabe para que lado que vai, porque a água passa corrente também Aí ela não sabe para que lado que tem que ir Aí fica jogando corrente para um lado, corrente para o outro Aí eles falam, ó, sua bomba está travada Sua bomba está travada A bomba em si, eu acho ela barata demais Aqui na minha região aqui, em Uberaba, Minas Gerais Ela está na casa aí dos 45, 50 reais uma bomba dessa Eu acho barato Para ela durar aí uns 5 anos Mais ou menos É barato Só que, às vezes, de repente Você chega na casa de um cliente, de um segurado E você não tem aquela bomba E às vezes, de repente, não tem onde comprar No final de semana, para você poder salvar Você desmontar a bomba Se o induzido dela não tiver queimado Você vai fazer o teste Se o induzido dela não tiver queimado Você só faz a limpeza Ó, essa aqui está suja E estava com água também Mas aí eu tirei aqui Como o induzido dela ali estava queimado Então, não dava para poder fazer Mas É simples, simples, simples É só vocês fazerem a limpeza E fazer a montagem dela Aí, como eu tinha falado Costuma vazar no retentor Aqui no retentor aqui Do lado de cá No retentor O que vocês fazem? Na hora de montar Vocês põem graxa nela Põem graxa só no plástico aqui No retentor aqui E na hora de encaixar lá A graxa não deixa a água passar por um tempo Entendeu? Aí vai aturar aí mais um tempo Até a pessoa arrumar um dinheiro Para poder comprar uma bomba nova Tal, tudo Ou então Como se diz Eu sei que é mecânico já Na área aí Você sabe muito bem Como que recondiciona isso Tem uns lugares que vende Esse retentor Aí, às vezes Você tem aí na sua maleta Aí você tira o retentor Enxuga A bomba lá Tudo direitinho Tira o retentor aqui Coloca ele novamente E põe lá na máquina Funciona perfeitamente Ok? Gente, então O vídeo era esse Que eu queria mostrar para vocês Infelizmente Não deu para mostrar Porque Ó Os Os que eu tinha feito o vídeo Era esse daqui E mais esse daqui Que eles estavam travados Eu destravei eles Limpei eles tudinho Fiz o processo que eu falei E está funcionando normal Vou fazer Aqui ó Esse aqui está sem a tampa Aqui ó Vou pôr a tampa dele aqui Peraí que eu vou virar O A câmera aqui Para mostrar para vocês Então gente Ó Esse aqui é o que eu Recondicionei da outra vez Esse aqui é a tampa dele Olha lá Você pode ver que ele está com graxo Eu passei graxa nele Tá vendo Na verdade Eu nem uso muito graxa Eu uso mais evaselino Tá vendo Aí você pega e encaixa ele Ó Fecha ele bonitinho Ele dá aquela pressão mesmo Que é É É uma pressão que dá no Ímã né Quando ele gira Vou ligar ele aqui Para vocês Ó Tá ligado Deixa eu pegar a tomada dele aqui Junto Vou ligar ele Vai ver funcionar lá Olha lá E nem barulho faz Depois que você limpa ele E coja ele Ó E a potência aqui está Ó Ó Nem barulho faz Está vendo Funcionar Nem barulho faz Então gente Está aí a dica aí Vocês que querem Arrumar um Uma bomba de água Um domingo É Coisa simples de arrumar Se Deus que não esteja queimado Induzido aqui ó Tá Você vai fazer o teste Com a amperinha Para isso Induzida que tiver funcionando Você pode ter certeza Que ela está suja Aqui por dentro Está com água É só você desmontar ela Ela é fácil de te tirar Aqui ó Você desmontou ela Tirou ela da máquina Você puxou ela aqui ó Oh meu Deus Ó Está vendo Facinho de tirar Tirou Você faz a limpeza dela Tudo bonitinho Tudo bonitinho E beleza Ela vai estar Funcionando aí novamente Você monta ela Vai aguentar mais um tempo Aí para vocês Ok Gente O meu próximo vídeo É Vai ser sobre Uma ferramenta Que eu estou muito precisando Aqui Embora ela seja barata Também Mas como o canal É só essa Que é para salvar A gente Do zapier Um macaco joelho Meu próximo vídeo Vai ser Eu vou fazer Uma amorça Com ele Ok Meu próximo vídeo Vai ser dele Aí então Fica de olho Assine o canal Assine as notificações Assim que eu fazer Assim que eu fazer Essa amorça Você vai receber A notificação E você vai ver O vídeo Espero que todos Tenham gostado Dá um joinha Para poder fortalecer O vídeo Faça sua crítica Construtiva Dê a sua ideia Ok Estamos juntos Obrigado Até a próxima Tchau